Opa galera, aqui é a Nana Play, e aí, como é que vocês estão? Pois é, hoje é um dia especial pra mim, né, como vocês já devem saber alguns, pelo menos aqueles que me seguem no Twitter sabem que hoje é meu aniversário. E, bom, eu, esse vídeo é mais pra comunicado, que amanhã eu vou fazer uma live em comemoração aos mil inscritos do canal, e aí, como conseguimos? Então, graças a vocês, muito obrigada, além disso, vou comemorar com vocês o meu aniversário, então não percam, a live começará às 20 horas, pode ser que ocorra algum imprevisto e pode ter uma tolerância de atraso, assim, de 10 minutos, mas eu vou deixar a live ativa e com uma mensagem, espero que vocês já estejam se adaptando. É basicamente isso, e hoje, aproveitando um pouco, hoje é um dia mudanças pro Brasil também, além do meu aniversário, eu não pude estar saindo de casa por causa disso, e, enfim, quem puder ir na manifestação, vá, porque nós precisamos de muita gente, pra quem mora em Goiânia, vá lá, eu vou, e quem tiver manifestação em outras cidades, também aproveite, e vai também. É isso que eu dou a dica, e, por favor, não façam besteira, vão conscientes, pensam em mudanças, e não vandalismo, beleza? Então é isso, essa é a dica da Nanda Play pra vocês, espero vê-los amanhã, às 20 horas, aqui no meu canal, na live. Então, um beijo pra vocês, fui!